As intervenções do palhaço nas comunidades, elas se tornaram fundamentais. A gente vem circulando por vários lugares. Uma experiência teatral. Nas margens do riso, quilombos de alegria e luta, é um documentário que registra o encontro de um palhaço com comunidades quilombolas do Rio Grande do Sul. Curi andamba, com licença do Curiapuca, com licença do senhor moço. Nação, nesta sexta, 10 da noite. Tchau.